Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero trazer uma conversa importante e que pode literalmente mudar a forma como você enxerga o seu futuro vamos falar sobre como montar uma aposentadoria de sucesso sim eu sei que o tema pode parecer um pouco distante para muitos mas eu prometo que ao final desse vídeo você vai entender que o momento certo de pensar na sua aposentadoria é agora independentemente da sua idade ou da sua situação financeira atual vamos começar do princípio porque a aposentadoria é tão importante muita gente acredita que esse é um problema para o eu do futuro resolver mas a verdade é que a forma como você vive hoje é diretamente proporcional à tranquilidade ou as dificuldades que você vai enfrentar lá na frente imagina isso daqui a 30 ou 40 anos você quer estar tranquilo vivendo uma vida confortável aproveitando viagens momentos com a família ou quer estar preocupado com contas e dependendo exclusivamente de terceiros o ponto aqui é que o futuro é uma construção e cabe a você decidir como ele será a primeira coisa que precisamos falar é sobre a previdência social muita gente acredita que o INSS será suficiente para garantir uma vida tranquila na aposentadoria mas será que é mesmo no brasil o sistema público de previdência funciona como uma espécie de seguro onde os trabalhadores ativos financiam os aposentados isso significa que o valor que você contribui ao longo da vida será usado para pagar quem já está aposentado esse sistema tem um limite claro ele depende do equilíbrio entre quem contribui e quem recebe com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida esse modelo tem ficado cada vez mais pressionado além disso o benefício pago pelo INSS tem um teto ou seja mesmo que você tenha contribuído com valores altos o máximo que poderá receber ainda será limitado para muitos brasileiros isso não é suficiente para manter o padrão de vida é por isso que o planejamento individual da aposentadoria se torna essencial não dá para depender exclusivamente de um sistema que já enfrenta desafios estruturais a responsabilidade pelo seu futuro financeiro é sua e quanto antes você entender isso melhor agora se você está pensando a mas eu sou jovem ainda tenho tempo para pensar nisso eu tenho uma verdade importante para compartilhar tempo é o maior aliado que você pode ter no planejamento financeiro quanto mais cedo você começar mais fácil será atingir os seus objetivos isso acontece por causa do poder dos juros compostos uma força quase mágica que transforma pequenas economias em grandes fortunas ao longo do tempo para você entender melhor vou dar um exemplo prático imagine que você começa a investir r$ 200 por mês aos 25 anos com uma taxa de retorno média de 8% ao ano aos 65 anos você terá acumulado algo em torno de 700 mil agora se você começar a fazer exatamente o mesmo aporte mas aos 40 anos o valor acumulado cairá para cerca de 200 mil ou seja o tempo faz toda a diferença porque os juros compostos funcionam como uma bola de neve quanto mais cedo ela começar a rolar maior ela será no final então surge a pergunta como começar a planejar aposentadoria bem o primeiro passo é ter clareza sobre os seus objetivos como você quer viver na aposentadoria você sonha em viajar comprar uma casa no campo ou na praia ou talvez queira passar mais tempo com a família ajudando filhos e netos financeiramente o importante aqui é definir o que você quer e quanto isso vai custar não precisa ser um plano rígido mas é essencial ter uma ideia aproximada para traçar o caminho depois de estabelecer seus objetivos é hora de olhar para sua situação atual faça um diagnóstico financeiro detalhado quanto você ganha quanto você gasta e o mais importante quanto você consegue economizar aposentadoria de sucesso começa com uma base sólida e isso significa organizar as finanças se você tem dívidas priorize quitá-las dívidas são inimigas do planejamento financeiro porque geralmente vem acompanhadas de juros altos que corroem o seu orçamento com as finanças organizadas é hora de começar a investir e aqui entra um ponto crucial poupança não é investimento a poupança apesar de ser um dos métodos mais utilizados pelos brasileiros oferece rendimentos baixos que muitas vezes não conseguem nem acompanhar a inflação isso significa que o dinheiro que você guarda na poupança perde valor ao longo do tempo para realmente construir uma aposentadoria confortável você precisa explorar opções mais rentáveis entre os investimentos mais comuns estão tesouro direto ideal para quem busca segurança e rendimentos superiores à poupança os fundos de previdência privada que funcionam como um complemento ao INSS os cdbs e lcis lcas ótimos para quem quer segurança com bons retornos para quem tem mais apetite por risco ações e fundos imobiliários o importante aqui é diversificar não coloque todos os ovos na mesma cesta porque cada investimento tem seu próprio nível de risco e rentabilidade mas investir não é suficiente você precisa criar o hábito de fazer aportes regulares separe um valor fixo do seu salário todos os meses e trate isso como uma conta inadiável se possível automatize esse processo muitos bancos e corretoras oferecem a opção de débito automático para aplicações o que ajuda a manter a disciplina e lembre-se o planejamento não é algo estático revise seu plano anualmente avalie se está no caminho certo e faça ajustes quando necessário além de investir é importante proteger o que você já conquistou imprevistos acontecem e eles podem comprometer todo o seu plano se você não estiver preparado considere ter uma reserva de emergência equivalente a pelo menos seis meses de despesas e invista em seguros de vida e saúde essas medidas garantem que em caso de emergências você não precise mexer no dinheiro da aposentadoria e vamos falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao planejar a aposentadoria o primeiro é acreditar que ainda há muito tempo para pensar nisso quanto mais você adiar mais difícil será alcançar seus objetivos outro erro é depender exclusivamente do INSS como já mencionamos e um dos mais mais perigosos investir sem conhecimento antes de aplicar seu dinheiro estude as opções disponíveis a educação financeira é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo por fim se você quer acelerar o processo busque formas de aumentar sua renda trabalhos extras freelances ou até mesmo investimentos em cursos que ampliem suas habilidades podem fazer uma grande diferença quanto mais você poderá ganhar mas poderá poupar e investir montar uma aposentadoria de sucesso não é algo que acontece da noite para o dia mas cada passo dado hoje é um tijolo a mais na construção do seu futuro lembre-se o tempo está do seu lado mas ele não espera por ninguém então comece agora não importa se você é jovem ou já tem uma idade avançada o importante é dar o primeiro passo se você gostou desse conteúdo deixe seu like compartilhe com os amigos inscreva-se no canal o futuro começa agora e eu estou aqui para te ajudar a construí-lo até o próximo vídeo